Mata! 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 Entendido o horizonte! Trabarei no horizonte! Mata! 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 Muito velho, muito velho, tá foco? Não, não, não. É que vamos lá? Obrigado. 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 e não dá como lá, ele erra e lá tá pra defender que ele não, que eu preciso não defender é, a mão ficou pra mim não é, é o final calma, não fica mais do dia não calma, não ei, e agora é, defensa pode ser vai igual aqui pode madar, mas pode errar também, né não, não é jogo eu posso matar e posso errar eu jogo livro eu jogo livro eu jogo errado eu jogo errado se você deixar na boba aí eu não boto pra dentro eu jogo eu jogo eu jogo errado eu jogo errado eu jogo errado gravando ao vivo para o Brasil não é perigoso não vou pegar lá pra ele não 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 Obrigado.